Para Todo Planeta Seste, www.lider87fm.com.br Mais uma vez voltamos ao vivo diretamente aqui da Biblioteca Municipal, onde está acontecendo nesse exato momento as oficinas da primeira conferência sobre a transparência e o controle social. Vamos acompanhar de perto aqui as oficinas, vamos ver se a gente começa a pegar aqui a palavra das pessoas que estão participando dessas oficinas aqui. Vamos acompanhar de perto aí a palavra do pessoal aqui. Estava com uma televisão junto com o filho e estava passando um reportagem sobre corrupção. Aí o filho pequeno de uns 8 anos pergunta, o pai o que é um corrupto? O pai ficou surpreso com aquela pergunta e pensou e disse, olha filho o corrupto é uma pessoa que sabe ganhar muito dinheiro com muita facilidade. Aí o filho pergunta, senhor pai mas por que o senhor não é um corrupto? Por que o senhor é incompetente? Aí o pai ficou com vergonha, sentiu-se arraçado. E o autor do artigo ele fala que a partir do momento o pai resolveu que ele e o filho iriam ser corruptos. Aprender a ganhar dinheiro facilmente. Era só um artigo que falava sobre corrupção. E eu acho que a opinião que todo mundo colocou aqui é interessante, é bastante ponderada. Mas a coisa vem muito mais complicada. Tem uma ONG no Brasil chamada Transparência Brasil, e ela fez uma pesquisa, e na pesquisa dizia o seguinte, que dos 90% dos entrevistados, diziam que se tivesse um cargo público onde fosse possível se corromper, eles só não se corromperiam por um motivo. pelo medo de ser apanhado. Apenas 10% diriam que não se corrompiam, porque os valores morais impediam isso. Então muita gente ataca, fala, mas muitas vezes as pessoas não fazem exame de pensar o seguinte, se eu estivesse lá, eu faria assim, mas será que faria? Só 10% diziam, olha, por valores morais, eu não iria meter a mão naquilo que não é meu. Mas 90% falaram que não fariam, mas por meio de, saia a televisão, a imprensa, olha só, se corrompendo. A conta ficou gorda, depois que ela entrou lá. Então o problema é muito antigo. Em 1656 já lançou-se um livro no Brasil chamado Arte de Furtar, autoria de um pai chamado Antônio Vieira. Ele estava mandando para o rei lá de Portugal, Dom João IV, dizendo como é que aqui no Brasil se fariam o furto. E ele usava as linguagens assim, olha, Monsenhor Rei, existem pessoas aqui, políticos de confiança sua, que estão furtando com mãos vagorosas, outros estão furtando com mãos delicadas. Tem gente até furtando com mãos amorosas. 1655 já viu corrupção no Brasil, de lá para cá aumentou muito mesmo. E a situação não é verdadeira não, cada dia fica pior. Agora estratégia para combater tem. As pessoas veem que os animaram porque não vê o efeito. Exemplo, o Tribunal de Contas criou um órgão para fiscar licitações. A função daqueles fiscais era simplesmente fiscalizar licitações que eram feitas no Brasil, que é onde acontecem as maiores roubalheiras e desvios. E o ano passado eu vi uma entrevista com o presidente do Tribunal de Contas da União, e ele dizia que estava levando uma proposta para terminar com esse órgão, porque eles pagavam salários altíssimos, em torno de 15 mil reais para cada fiscal fiscalizar, e estava descobrindo que quase todos eles estavam se corrompendo, para fazer vistas grossas aos erros que viam. Ok, aí são as oficinas que continuam acontecendo, a gente vai passar para uma outra roda aqui, onde está acontecendo, vamos ver como é o tema aqui, no tema corrupção, vamos acompanhar de perto aqui agora, transmitindo ao vivo aí, vamos saber quem está com o uso da palavra aqui, para a gente pegar a palavra do pessoal aqui. Quem é que vai falar aqui sobre o tema que está sendo abordado aí ao vivo? Então, nosso eixo aqui da conferência é o eixo 2, que fala sobre o mecanismo de controle social, atuação dos conselhos no processo da gestão, então assim a gente está discutindo, está tentando elaborar propostas, que sirvam não só para o nosso município, mas para o Estado e quem sabe a nível nacional também. Está aí, é uma oficina que está acontecendo aqui, nós vamos partir aqui para uma outra oficina, acompanhe aqui, nós vamos ver aqui quem está palestrando aqui, quem está palestrando aqui, vamos acompanhar aqui a palestra do pessoal aqui ao vivo. e hoje o grande foco dessas pessoas é buscar empreendimentos, e o Sebrae esteve lá agora, o Sebrae desenvolveu uma ação e um projeto, eles conseguiram 150 mil reais, se você observar, a associação não tem vínculo político absolutamente nenhum, mas eles conseguiram, então acho que vai muito de participar, vai muito de sociedade, aqui em Laje precisa fazer isso também. Vamos continuar aqui, a transmissão aqui ao vivo pela Rádio Lida FM, vamos acompanhar a palestra aqui, deste outro grupo, vamos acompanhar aqui. A palestra que a gente está solando um papel, que não adianta nada, a gente não tem enumeração, não tem nada, quando a gente faz parte do conselho, de qualquer outra entidade, o que acontece? Nós não temos jeito nenhum, não tem uma bicicleta, não tem uma moto, não tem nada para poder a gente fazer a participação, entendeu? Aí é o problema que chegou o momento de chegar um pouquinho de pessoas do jeito que está, mas não sabendo que se nós não reunir, para dali a gente tirar as ideias, como é que a gente pode chegar ao momento de amelhorar, que é com que as pessoas tenham condições de chegar até lá, ter jeito dele, ter interesse, aí nunca a gente vai conseguir, a gente sempre tem que participar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí